Aos nomes de libertação Envia tua palavra Palavra de salvação Que vem trazer esperança Aos nomes de libertação Aos nomes de libertação As donnações, as atitudes e pretas Os espíritos do mal estão nos céus Revestir, portanto, a amada de Deus Porque o que é vosso, o que é o mal Não sai de resistir E percorrer sempre que nos venha Liberta, sentindo os nossos filhos com a verdade Revestir-nos com a curaça da justiça E calçai para as suas pés uma prontidão E anunciar o evangelho da palavra Tomai o mesmo da fé O qual vos permitirá apagar Todas as flechas da fé de Maria Tomai, enfim, o capacete da salvação E o glória do Espírito Isto é a palavra de Deus Com prece e cintura de várias ordens Orai em todas as circunstâncias do Espírito E vigiai por toda perseverança E percebendo por todos os santos Orai em todo o que Para que a palavra seja colocada em minha boca Para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho Qual, sobre o embaixador orientado Possa eu, como é minha obrigação Proclamado em, por toda a razão Palavra do Senhor Graças a Deus Amém 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 Bendito seja o Senhor Meu gostinho Bendito seja o Senhor Meu gostinho Bendito seja o Senhor, meu mancheiro Bendito seja o Senhor, meu mancheiro Bendito seja o Senhor, meu mancheiro Que adestrou minhas mãos para andar E os meus dedos treinou para a guerra E os meus dedos treinou para a guerra Bendito seja o Senhor, meu mancheiro Ele é o amor, meu perfuso Liberta a dor com a beleza e a brilho Bebe o escuro, é bem que espero Bendito seja o Senhor, meu mancheiro Um canto novo, meu Deus, vou cantar-nos Nas descontas da arpa e louvamos A luz terás a vitória aos meus E salvás o sofrido da vida Bendito seja o Senhor, meu mancheiro Bendito seja o Senhor, meu mancheiro Bendito seja o Senhor, meu mancheiro Bendito seja o Senhor, meu mancheiro